Carpe Diem galera, meu nome é Vinícius Machado e hoje eu vou te apresentar o meu trabalho de DOC molecular com a proteína Prostaglandina I2. Então né, as funções que a Prostaglandina tem desempenha no metabolismo. Ela tem funções de desagregação de plaquetas, vasodilatação, é um possível antialérgico também tendo uma função um pouco mais reduzida nesse âmbito comparado a outros antialérgicos. E tem um artigo que também fala que ela pode atuar na percepção de dor. No início da disciplina foi instruído que a gente pegasse a aspirina no Drug Bank e enxergasse ela no Open Babel para poder corrigir o nível de protonação dela, botando ela no pH 7.4. no caso esse 7.4 é o pH que a minha proteína normalmente funciona, que é o pH fisiológico. E essa aqui é a estrutura da aspirina depois de processada no Open Babel. Já o PDB2PQR, ele faz a protonação, eu utilizei ele para fazer a protonação correta da minha proteína, que é a Prostaglandina I2 de miote em pH 7.4. Essa aqui é a estrutura da proteína depois do processamento no PDB2PQR. E para fazer o docking, a gente utilizou o switch docking. E dentre todas as posições que o switch docking forneceu, as combinações de clusters e de elementos, eu escolhi a posição 2.0. Por quê? 2.0, perdão. A minha proteína é um receptor, porém não encontrei na literatura os sítios, no sentido de em qual local que é percebida a presença do... da Prostaglandina, né? Ou Prostaciclina, também que é um nome alternativo para essa proteína. E o que acontece? Dessa forma eu escolhi um outro, um outro ciclo, que é uma coisa mais visual, que é nessa parte aqui, onde fica a interação dela com a proteína G, que ela percebe a Prostaglandina nessa parte aqui dela. E aqui ela solta, ela ocorre uma uma mudança conformacional nela, que ela libera uma proteína G dentro da célula. E isso faz com que a cascata de proteína G siga. E por isso eu escolhi essa posição aqui, que é a posição que tinha o maior full fitness e que ficava nesse local, tá bom? Existiram outras, outros clusters que estavam nesse local, mas o que tinha o maior full fitness era esse dois aqui. Então, no Paimon eu consegui ver algumas interações que são as pontes de hidrogênio. Ele apontou pontos de hidrogênio aqui, mas ficou um pouco difícil de ver, eu não consegui processar muito bem a imagem, mas essas aqui são as interações que ele fez. São três no total. Porém, quando a gente usou o PLIP para poder ver essas interações, ela na verdade fez quatro interações pelo PLIP, duas que são duas interações hidrofóbicas com a arginina 177 e com a finilinalanina 264 e a outra são pontes de sal, duas feitas com as duas pontes feitas com duas argininas, uma com a arginina 177 e a outra com a arginina 262. E esse é o meu trabalho e é isso galera, valeu!